Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Fallout 4, no episódio passado nós viemos atrás do caçador Z247, era o nome dele, opa o corpo dele tá bem aqui ó, era Z247, acertei o nome, ele tá nu assim folgados porque eu peguei o sobretudo dele né, pra mim porque eu sou colecionador tá, então vamos nos livrar do corpo do cara né, que esse negócio é nojento, vamos jogar ele bem aqui ó, tchau hein meu amigo, você foi fácil demais de matar, uuuh caramba não deu pra ver ele cair ainda, mas tudo bem. Então hoje nós vamos continuar a nossa aventura descobrindo quem é essa mulher sintética, que ele estava muito interessado no folgados, ele queria muito entrar ali dentro, não entrar lá fora né, mas tudo bem, entrar naquela sala pra saber quem é ela, eu não sei o que ele queria com ela, se ele queria, sei lá, enfim, oi, ou olha a boca, o nome dela é K1, Ah, eu acho que eu não deveria hein, ah, pois é, hum, será que eu devo? O que que você vai fazer por mim? Quem sabe, favores, você será minha escrava, é minha companheira, ajudante, é, enfim, eu saquei esses corpos aqui, K1 98 é o nome da sintética, granada de pulso, poxa vida, eu queria essa armadura, apesar que eu tenho essa armadura né, peitoral, braço direito, armadura de combate, olha, braço esquerdo, perna direita, carambas, olha, gostei, pega esse aqui também, fuzil de combate, tô pegando todas as armaduras pra ficar combinando né, combinandinho folgados, olha essa que legal, tô pesado ou não, excelente, se eu não me engano tinha mais alguém com armaduras, deixa eu dar uma olhada aqui, vestes, ah, deixa eu ver, cadê, 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 ah, braço direito, armadura, braço esquerdo, a gente tem o peitoral e a perna direita, falta pra gente então, a perna esquerda, hum, eu procuro aqui depois, tá, calma lá, vou usar a senha, então, aonde que eu uso essa senha minha cara, antes deixa eu saquear aqui, martelo, eu já saqueei, eu já saqueei esse lugar, carambas, tá, é aqui, destrancar, senha da Green Attack Genetics, terminal, simbora, é necessária a senha, tá, eu já tenho a senha, ah, ligar o elevador, olha, vamos ligar o elevador, beleza, liguei o elevador, ah, controle da porta de segurança, será que eu abro, vou abrir a porta, vai, se ela for do mal, eu mato, simplesmente assim, né, se ela não me for útil também, ah, aqui nós temos alguma coisa, olá, oh, oh, onde você vai? Ah, você não precisa, olha, até que você é uma sintética aqui, não é de se jogar fora, deu fora daqui, quem é você? Hum, uma sintética? Sim Mas por que que veio um caçador atrás de você, minha cara, o que você fez? Hum, emboscada por uns atiradores, virou prisioneira, ahm Como assim você não precisa mais da minha ajuda? Talvez a gente se encontre de novo outro dia Hum, hum Tá, tá bom, uou, uou, ela me deu um beijo, folgados Olha, eu ia matar ela, mas eu vou deixar quieto porque ela me deu um beijo agora, então Tranquilo, tranquilo, fui recompensado pelo menos, né, e na boca ainda, vocês viram, né, chegou Chegou, chegou chegando, enfim, é Então tá Olá Vamos conversar com ela mais um pouco ou não? Tá bom É, eu só não vou matar você porque você é mulher e me deu um beijo, tá, fora isso Eu já teria te matado faz tempo Tem uma escada aqui, vamos ver o que tem lá em cima, né Com licença Larari Opa, uma algiva perdida aqui, simplesmente, tranquila, ali embaixo da escada Algiva nuclear Fat man Olha a garrafa, tampa de garrafa, cartucho Compensação, resolver, resolver não, né, revólver caseiro, fortalecido, perna esquerda Peguei Peraí, era essa peça que a gente tava precisando, não era? Só que essa aqui, perna, ó, perna direita De armadura de combate A perna esquerda Cadê? Esquerda de combate Ó, esse C eu acho que é de combate Eu acho que acabamos de pegar a perna Esquerda, folgados De combate, não sei, depois eu vejo Folgados, eu quero uma armadura combinandinho O que ele tem aqui? Requer terminal, tá Vamos dar uma olhada Eu tenho a senha? Controle remoto da porta Destrancar porta Excelente, ó, eu sou um hacker de primeira Hacker com senha não é hacker, né, folgados? Não! Não era pra gente sair por aqui Mas que cacido Bom, olha que lugar legal Ó, opa, achamos uma coisa Ah, olha que interessante Combustivo de lança-chamas Que eu nunca vou usar Caracoles A gente tá... A gente tá no topo da torre Da torre não, né? É, da torre Vamos chamar de torre Desse edifício Gene... Gene... Green... Green Genetics Eu não lembro o nome mais desse lugar Como chama mesmo? Green Tech Genetics Interessante Então se embora, King Vamos voltar Nós temos que pegar o elevador, aparentemente Esse elevador vai levar a gente pra onde, hein? Será que tá funcionando ainda? Tá, a luz tá apagada, mas tudo bem King, vamos? Vem, garoto Vem Aê Ah, painel do elevador Música de elevador Ai, chegamos Bom, eu quero dar uma vasculhada aqui, folgados Pra ver se a gente... Eu não tinha saqueado esse cara? Pra ver se a gente acha o restante daquela armadura Você, não Eu vi que tinha um soldado com aquela armadura de combate Ah, tava pura... Cadê o filha da mãe? Bom, deixa eu dar uma vasculhada aqui, folgados Antes da gente continuar com a nossa missão Que é levar aquela memória que a gente pegou do caçador Lá no covil das memórias pra doutora Amari Se eu não me engano, né? Vocês falaram nos comentários que tem uma arma muito boa Nessa nave, folgados E dá pra usar um exploit pra gente pegar ela Então vamos lá Fica lá junto com o Tegan, né? Que ele tá preso, na verdade, naquela sala Só que tem uma forma da gente entrar lá Usando o VATS Quero ver se vai dar certo, folgados Ou se vocês estão pregando uma peça em mim Vocês falaram que é pra eu selecionar ele Aceitar pra dar pancada E depois cancelar Vamos ver se isso dá certo Eu não tenho certeza VATS Aceitar Abortar Uou! Caraca! É, então, cara Não, não foi nada Eu teletransportei Pra sua sala E eu tô Eu tô soltando fumaça Por que que eu tô soltando fumaça, carambas? Bom É, vamos ver o que tem de interessante aqui, então Mas é roubo Como que eu vou roubar se ele tá aqui? Nada Esquece Tá, é... Opa, esse capacete Folgados Se eu não me engano, esse é o capacete da melhor armadura do jogo, né? X01 Que vocês têm falado nos comentários também pra eu pegar Mas precisa de nível 28 Apesar que a gente tá no nível 29 já 29, né? Deixa eu ver Que nível que a gente tá 29 Inclusive eu posso colocar Um ponto Vamos colocar em armeiro, né? Armeiro Escolher Beleza Haha Estamos maximizados no armeiro folgados Que interessante Tá Red cheese Mas como que eu vou pegar folgados? Fuzil Será que é esse aqui folgado? Fuzil goss Que... Olha Caramba Caratucho eletromagnético Tem bastante coisa aqui que eu posso roubar realmente Só que O cara tá me vendo Não, não quero nada, cara Não quero nada Tchau Fazer o seguinte Eu tô oculto, eu tô oculto Opa, beleza Calma lá, calma lá Pegar o fuzil primeiro Deixa eu salvar aqui É... Roubar Excelente Combustível Granada Granada de pulso Com licença Mina de plasma Combustível Obviamente Coronha completa Tem alguém aqui? Não Coronha completa Reator de fusão Folgados Opa, detectado Tem alguém aqui Ah, tem um cara passando aqui Folgados Isso é a hora de você vir conversar com o cara? Fela da mãe Deixa eu ver aqui Folgados Será que eu tô detectado aqui atrás? E aqui Eu tô? Tô Puxa, tem um monte de munição aqui Mas é o seguinte Tem um baú Opa, achei que ele de café Tô oculto Vou pegar Tô oculto Ainda tô Beleza O que nós temos aqui na arca? Calibre Cartucho Olha quanta coisa Carambas Mina de fragmentação Essas duas armas eu não quero Porcaria Ah, tô detectado Como que eu vou? Esse cara não vai embora? Aquele filho da mãe tá ali, folgados A gente vai ter que esperar ele ir embora Pra gente conseguir saquear o restante Porque o Tegan tá de costas Então não tem problema Mas esse mané aqui, ó Sai daqui, ó Filha da mãe Puxa vida Tem uma Fat Man aqui Não vou pegar a Fat Man Só vou pegar o capacete Essa ogiva O reator E tal Eu tô detectado ainda Oh, caramba Vamos ter que esperar esse cara ir embora Ele tá indo embora Ele tá indo embora Ah, haha Grampa de cabelo Cola mágica Deixa eu continuar salvando aqui, né Que vai que a gente tá detectado Igual agora Estamos oculto ainda Beleza É, com licença o capacete Laser Lata de óleo Ah, a ogiva Míssel Míssel Reator de fusão Célula Célula de fusão A bandeja também Tem problema Bandeja Essa máscara com proteção também não Aqui também não Aqui eu tô detectado aqui Não, não tô, beleza Cartucho de plasma Ah, ah, ah Deixa eu salvar a gente de novo Cartucho eletromagnético Cartucho escopeta Tem alguém vindo Não, cartucho Reator de fusão Caramba Quanto crânio de Branham Red X Opa, tem mais aqui, ó Granada de fragmentação Coquitão Molotov Tem alguém vindo Não, deixa eu dar uma olhadinha aqui Consigo saquear esse aqui Consigo folgado Opa, fui detectado Tô oculto, tô oculto Aproveitar Ah, ah Tem como a gente saquear isso aqui também Tô oculto, hein Bandeja Cartucho Oculto Caramba, eu tô roubando do lado do cara Ele não tá vendo nada Que beleza, né Bandeja cirúrgica Com licença Cartucho de plasma Escopeta Olha quanta coisa que nós estamos roubando Folgados Estamos limpando aqui Quero comprar uma briga Te ajuda a acabar com... Não, não quero, cara Fique tranquilo Fique tranquilo Eu só tô dando uma olhada aqui no seu... Na sua lojinha Que está falida agora Granada de fragmentação Mina O jiva O que nós temos aqui Cartucho Bolsa de sangue Caramba, folgados Tô saqueando tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Saquei tudo Beleza Não tem mais nada pra pegar aqui? Não Acabou Só que como que eu vou... Como que eu saio daqui agora? Opa Vou aproveitar aquele cara Ô, meu amigão Pera aí É... Aperto E E TAB, né? Uh, olha Vocês estão afiadíssimos No exploit, né, folgados? Carambas Olha, tem coisas aqui Tigela cerâmica Cartucho Algemas Que beleza Granada de fragmentação Red X Poxa vida Será que já estocou de novo as coisas aqui? Não, acho que não Ah, a gente pode também entregar os documentos pra aquele cara, né? E também aquela coleta de sangue Olha, vamos ver o quanto que a gente vai ganhar com isso Vamos ver Depois nós vamos para o santuário pra ver Como que é essa arma que a gente pegou agora Olá Sim, eu trouxe alguns documentos, cara Ah, encontrei documentos Ah, bom Eu tinha dois Então é 25 por cada um Caramba É pouco, hein, meu amigo Vascule com cuidado cada prédio que explorar E talvez você descubra algumas surpresas agradáveis Ah, cara A surpresa mais agradável seria você me pagar direito, né? Poxa vida, 25 E aí, bichano? Ah, cadê a bolsa de sangue que a gente entrega lá em cima, né? Pra aquela mulher bióloga, se eu não me engano Como que eu subo lá mesmo É por aqui É ali, ó Ela tá ali em cima Eu só não lembro como Ah Achei, folgados Tem alguém ali embaixo também Ah, tá, não É o cara que a gente entregou os documentos Cadê a mulher? Ela ficava por aqui Eu não sei onde tá Deixa eu procurar ela, folgados Ah, achei a mulher Olá, minha cara Vem cá Sim, eu coletei várias amostras, aliás Sim Sim Vamos ver quantas amostras eu tinha Nem eu sei Três Cento e cinquenta Caramba, gostei Nossa, gostei muito Você paga muito melhor que aquele cara Aliás, o dobro, né? Você paga cinquenta por amostra Muito bom, folgados O que que é isso aqui? Opa, é um cartão Achei que fosse um cartão Olha, tava aparecendo um cartão aqui Mas não é não É um buraco Poxa vida Tem como roubar o microscópio? Tem Beleza, vou pegar aqui Com licença, tá? Você não precisa, né? Você já estudou tudo o que tinha que estudar Ai, caramba Então vamos pro santuário agora Voltamos aqui pro refúgio, então Me livrei de algumas sucatas E agora a gente vai ver se dá pra modificar Aquela arma, né? A gus Gauss Goss Eu não sei como pronuncia Essa porcaria Mas, enfim Fuzil Vou chamar de gauss Eu acho mais legal Modificar Vamos ver Cano padrão Sem contar que ela é fuzil, folgados Ou seja Eu dou dano extra Porque eu tenho habilidade Ela tem cinto e noventa e três de dano Caracolos Duzentos e quarenta e um Caramba Construir Mas é já isso, cara Poxa vida Vai bastante material, viu? Preston gostou disso Ah, interessante, Preston Quero que você se dane Eu preciso de louco por armas quatro Pra fazer isso Hum, ciência Eu preciso de muita ciência Pra melhorar essa arma Olha Trezentos e trinta e sete de dano Mas a gente não vai chegar A esse dano Porque Como eu falei pra vocês Eu não vou colocar em ciência Precisa de muitos pontos de inteligência Se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada depois Mira padrão Ah, tem como modificar a mira Olha que beleza Ah, construir, então Tá Sem bocal Nem o bocal dá pra fazer Caramba Olha Compensador Ah, eu não sei se compensa usar essa arma não Viu, folgados Apesar de ser muito boa E o dano ser magnífico, né? Vamos dar uma olhada Inventário Cadê inventário? Inventário Opa, a gente precisa colocar também Esse capacete em alguma armadura Cadê Cadê a arma? Armas Ah Cadê a arma caramba Mas aqui Fuzil goss Vamos favoritar ela Vai, favoritar Coloca aqui, ó No zero Vamos dar uma olhada Pra ver como que é Caracoles, folgados Olha, não gostei muito dessa mira aqui não Mas tudo bem Vamos ver como que faz Se eu não me engano Tem que segurar Pra dar um dano maior A gente solta É Enfim Parece ser boa, né? Parece ser boa, folgados E ela é um fuzil Ou seja, eu ganho dano Pela minha habilidade Mas vamos ver Quanto que a gente precisa Pra pegar ciência É inteligência, folgados Inteligência Ciência Hum, eu preciso de mais dois pontos Em inteligência Pra colocar ciência Tá Interessante Caramba E a gente não tá maximizado No armeiro também, tá, folgados Falta mais um ponto Eu falei que a gente tá maximizado Mas não tá, não Poxa vida Inclusive eu acho que deve dar pra melhorar Nossa armadura Vamos dar uma olhada Vamos ver Criação de itens Capacete e comando Eu mudei pra Irmandade do Aço Isso daqui tá com material de resina Opa Dá pra melhorar isso aqui, ó Ah, construir Excelente Mais Armadura pra gente Abafado Com bons fundos Constituição leve Feito sob medida Correr rápido Requer menos PA Tá, gostei Tá como Fortalecido Reduz danos aos membros Hum Hum Feito sob medida Tá O que mais? Isso daqui, ó Vamos ver Escourado Escourado Eu acho que já Tá no máximo Tá no máximo Robusto Dano desarmado Melhorado Vou pegar isso aqui, ó Ah, ah, ah Duelista Vamos ver Constituição mais leve Não Fortalecido Feito Feito sob medida Porque eu tenho que correr até o inimigo pra dar pancada, né Então isso é bom, eu acho Couro com taxas É o máximo também Vamos ver Isso daqui Couro com taxas É o máximo Robusto Impactante Dano desarmado Melhorado Eu acho que aumenta o dano, então Do nosso Falcon Punch, né Então eu não tenho certeza agora Metal polido Já é o máximo Investimento de amianto Com bolsos fundos Constituição ultra leve Dano bastante reduzido Pneumático Malha Biocon Caramba Eu preciso de ciência pra isso Tá, isso daqui é pneumático Reduz a magnitude das tonturas sofridas Como assim, cara? Ah, o que eu coloquei? Dano de energia reduzido Imune a ficar em chamas Tá bom, deixa assim mesmo Aqui, né Tá excelente Então tá Sair Beleza Então vamos prosseguir agora com a nossa história, né E a gente vai testar também essa arma depois A munição dela é de 2mm E eu quase que esqueço de colocar o capacete Caramba Conversando aqui com vocês Eu fiquei distraído, folgados Transferir T45 T51 Opa, essa daqui é uma armadura um pouquinho melhor Transferir, vamos lá Aguardar Olha só Caramba Que armadura legal agora, hein, folgados Essa é a clássica armadura do Fallout Eu preciso achar muito restante, viu Caramba Preciso achar muito restante mesmo Sem contar que se eu colocar em pontos de ciência A gente pode colocar um jetpack aqui, folgados Ou seja, um... É como se fosse um jatinho, né Pra gente poder voar com a armadura É bem homem de ferro mesmo, né Mas tudo bem Eu vou pensar nisso depois, folgados Porque gastar ponto de inteligência pra mim Eu acho desperdício por enquanto Mas enfim, vamos lá então Vamos prosseguir com a história Voltamos aqui pro covil da memória, folgados Vamos analisar então essa porcaria Vamos falar com a doutora Eu preciso do Nick Valentine aqui? Acho que não, né Ou talvez sim Não sei Sim, voltei Ih, aconteceu várias coisas Não tenho tempo Ajuda do Virgil Pois é Como assim não vai poder me ajudar? Mas por que... Ah, são hackers Tá bom A ferrovia Ah, eles não Ah, tá A ferrovia é o único grupo Com pessoas que até compreendem O protocolo de segurança do Instituto No nível mais básico E quem são a ferrovia? Siga a Freedom Trail Ah, eu tenho essa missão Isso não me ajuda Enfim, ah Isso é tudo que você tem? Eu tenho medo de isso A ferrovia é, não é entendido Paranoide Eles lutam com o Instituto Depois de tudo Você vai ter que descobrir Como você vai Poxa vida, doutora Mari Você não serve de nada, hein E você, irmã? Tá, e por que você está Continuando olhando aqui? Tá, ela não tem nada Para falar com a gente Folgados Então vamos então Seguir essa missão, né Cadê dados? Nível molecular Encontra a ferrovia Cadê aquela missão? Ah, a gente já fez aquela missão, né Siga a Freedom Trail Vamos dar uma olhada então No mapa Aonde diabos é isso? Tá mostrando aqui Uh-oh Não tem indicação nenhuma Mas eu lembro Onde era, folgados Era lá perto da praça Do Swan Eu acho que a gente pode Ir até lá então Para tentar descobrir Aonde que é esse lugar Carambas Chegamos então, folgados A jornada termina Com a lanterna Com a lanterna Da liberdade Tá Examinar 7 e 1A Algum tipo de código Realmente, olha só O que será que tem aqui Da Freedom Trail? Opa, tem um X Esse X marca o que? Não sei Bom Ah, vamos seguir esse Negocinho aqui, folgados Para ver aonde que vai dar Esse caminho Ah, será que é isso? Posso estar viajando Completamente Mas tudo bem Vamos seguir o caminho Da Freedom Trail A gente tem que achar eles então Para conseguir achar O Instituto Carambas Opa, olha Tá demarcado aqui Ah, marcador Examinar 4 e L Ah, então 7 e A 4 e L Aham Olha, eu já esqueci 7 e A 4 e L Tá aqui o restante Vamos prosseguir 7 e A 4 e L 7 e A 4 e L Cantando Memoriza melhor, folgados 7 e A 4 e L Opa Tem malditos aqui, né Mas tudo bem Oi Toma Hahaha Uou, 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 uou Toma Mais algum Tampa de garrafa Câmera Pro Snap Ae, Kinguinho Isso aí, cara Toma Hahaha Tampa de garrafa Quanto de dano que eu tô Com esse negócio? 87 Tá pouco, hein Poxa vida Vamos lá Vamos prosseguir Fazer o seguinte Agora sim Tá 7 e A 4 e L É o que tava escrito, né Caramba Super mutante Ah não Essas horas não, cara Tá lá em Tá lá em cima Tá, mas vamos seguir Vamos seguir Por aqui Mas aonde que vai? Caramba Olha Vai até aqui, ó Hum Passa por Por baixo Da Da onde Acaba aqui? Não entendi agora Que diabos Será que eu tenho que Passar Por esse prédio? Vamos descer aqui Bom, eu acho que vou ter que enfrentar então Algum super mutante Porque não tem outro lugar pra ir Infelizmente Será que eu consigo passar despercebido? Eu acho que eles não vão me atacar não Tá Cadê o restante? Ah, achei, achei Aqui, ó Aham Então é 7A 4L, né Eu acho que é isso O que nós temos aqui? Kinguinho Com licença 6 e o O Tá bom Não tô vendo nenhum padrão nisso daí Mas tudo bem Vamos continuar prosseguindo aqui Ela falou Freedom Trail Então eu acho que é pra seguir a trilha Então Só que a trilha acabou lá atrás E é onde vai continuar Opa, tem um bichinho ali, ó Olá Toma Ai, ai, ai Não deu nem pro cheiro Tá, cadê o restante da trilha? Ah, tá aqui, ó Tá aqui Achamos mais um Eu já esqueci tudo É 7A 4L 6O Foi isso mesmo Tá 3L Hum Então tá 7A 4L Ah Olha Calma lá 7A 4L 6O 3L Tá Entendi Aonde que vai pra cá Uh Aonde diabos a gente vai Olha, tem uma trilha aqui Pintada Hum Interessante Essa trilha é grande, hein Poxa vida Tinha alguma coisa pra trás? Não Você Já saquei Passei por aqui Eu não lembro de ter passado por aqui Tá legal Tá levando a gente pra 5R Opa Tô vendo alguém Uou Calma lá, cara Como assim? Toma Quem que tá tirando de mim? Ah Super mutante Maldito Toma Palhaço Ah Então 7A 4L 6O 3L Aqui é 5Q mesmo? 5R Caramba Tomara que eu não tenha que lembrar isso, folgados Que eu vou acabar esquecendo Uou Tem míssil Cuidado com o míssil Tem alguém vindo também na minha direção Olá Não Calma Caracoles Oh Tem uma granada aqui Cuidado, cuidado Uhul Perdão, King Perdão, cara Não teve o que fazer Uou Carambas Tem um ali ainda, ó Vamos testar aquela arma então, folgados Vamos ver se ela é boa mesmo Uou Jogou granada, filha da mãe Ah Mas É É boa É boa sim, folgados É boa Né, mas seria melhor se fosse 300 King Cuidado aí, cara Eu não vou ali não Eu não vou ali não, folgados De jeito nenhum Tá, onde que acaba a trilha aqui então? Eu acho que é reto Vamos prosseguir, vamos prosseguir Cadê? Vai, se te pega Uhul Será que é aqui? Não Cadê a trilha? Tive que dar uma pausinha na gravação, folgados Porque passou um carro de som bem em frente aqui ao meu escritório Extremamente alto Puxa vida Eu, olha Eu perdi Onde que tá? Opa Lanterna Isso aqui é uma lanterna 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 da Freedom Trail É aqui? Não Hum Pé de frutante Não, não quero colher porcaria nenhuma Aonde que tá então? Uou, 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 uou Servo Radioativo Tá, ele não quer lutar Então não tem porquê Eu vim Eu nem lembro de onde eu vim agora, folgados Perdi a trilha Preciso voltar pra trilha Será que era aqui? Será que aqui é trilha? Não Opa, o que tá escrito ali? O que tá escrito naquela parede? Nada de interessante Achei a trilha, folgados Vai passar bem na frente Daquele cara que tava soltando o míssel Hum Quem é que tava soltando o míssel aqui, hein? Deixa eu ir de... Ah, eu acho que era você, né? Bom, não sei se era ele não Mas morreu Olá, meu caro Quem é que tava com o míssel aqui? Toma Toma, palhaço Eu realmente não sei quem que tava com o lança-míssel Mas tudo bem, morreu Já era Vamos prosseguir então Eu não lembro mais de nada Era 7A Tem R5 Tem 3L Tem 4... 6O, né? 4... 4L Eu não sei agora Não lembro mais, folgados Carambas Eu não lembro mais de jeito nenhum Vamos continuar Achei a trilha finalmente Opa Meu Deus Onde que tá me levando isso daqui, cara? Opa Super mutante Isso eu vou passando aí no meio de um monte de inimigos, né? Que legal Legal você, Freedom Trail, maldita De noite ainda Olá, meu caro Corre, folgó Corre Opa, 2 Toma Você já era, meu caro Seu lixo Opa Caramba Tem outro aqui Toma Tanto de garrafa Beleza Tem mais alguém? Tem mais algum aqui, hein? Ou não? Não sei Tá, cadê? Aqui Vamos continuar seguindo Meu, que curva é essa? Opa Tem uma lanterna ali E uma porta Aham É aqui, né? Eu acho que é bom Marcador da Freedom Trail Os trilhos acabam bem na igreja Tá, tá Completou Siga a Freedom Trail Tá Então é aqui mesmo, folgados Deixa eu usar um right away Pra tirar essa porcaria right away Beleza Detesto ficar radioativo Será que tem alguém aqui pra me esperar? Uh, tem gente morta Caramba Tem várias pessoas mortas Aliás Tem um necrótico aqui também Errei Toma Mais um ali Com licença, tampa de garrafa Olá, meu caro Tudo bem? Vamos lá Toma Seu lixo Tampa de garrafa Beleza Você tá vivo ou morto? Tá morto Vivo ou morto? Tá, deixa eu pegar uma pistola Você, vivo ou morto? Bom, agora tá morto, né? Ah, vamos ver Não tem nada por aqui Uh, tem um lustre caído Você, vivo ou morto? Tava vivo Agora tá morto Palhacinho Querendo me enganar, né? Uh, 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 uh Tem alguma coisa aqui? Uh Opa Tem um segundo andar Tá muito breu esse lugar Muito breu Não estou gostando Olá Uh Tudo bem? Até que é gostoso atirar com essa pistola, folgadas Gostei Tá, mas e aí? O que que é pra eu fazer aqui de interessante? Uh, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver dados Encontre a ferrovia Tá, estrada para liberdade Olha, procure Uh Tá, e aí tá mostrando no mapa onde isso daqui? Obtenho amostras Não No mapa Não tá mostrando em nada Então é aqui mesmo, né? Pá, vamos vasculhar Vamos vasculhar Não custa nada É uma masmorra Ladari Cartucho Fusível Não Porta Não, não é porta Carambas Corre Beleza Ah Carne de ratopeira Não, muito obrigado Muito obrigado Eu prefiro comer picanha Né? Que tal picanha? Foi daqui que eu vim Tá falando pra eu ir ali Pra eu ir ali, mas Eu acho que é por causa de outra missão, né? Steam Pack Red X Escova de cabelo Uh Tem um sótão aqui, folgados Você? Tava vivo, né? Feira da mãe Ah, rapaz Querendo me enganar É palhacinho Eu quero ver o que tem lá no centro primeiro O que que tem atrás aqui? Isso daqui era um acordeão, né? Acordeão é o nome? Acordeão Acordeão, né? Acorde... Não sei Aquele piano gigantesco, folgados Aqui não tem nada Vamos voltar pra lá Ali embaixo tá um breu, mas Não tem problema não, né? Não tem problema Eu tenho a minha lanterna de Pit Boy Opa, o que que é isso aqui? Vasilha Vou pegar a vasilha Bolas... Bolas... Bolas de goma não Balas de goma Não vou pegar também não Deixar essa porcaria pra trás Alguém aqui? Não Tudo bem Vamos prosseguir Você tá morto É um esqueleto, né? Literalmente falando Oi Tudo bem? Com licença É... Cola mágica Tem alguém mais vindo? Não Olha, tem um símbolo É uma lanterna Interessante Estamos chegando perto, folgados Tem aqui... Uh... O que tá escrito aqui? Peter Peterson Medard Medard George Clark 1808 Caramba Tomb É tumba de alguém, né? Tal de Peter De Peter Você tem carro de brinquedo Oh... Aqui também tem Radaway Bisturi não quero Não preciso Larari Aqui é tumba de quem? Que não dá pra ver Chumba Robert Robert Fim Eu não sei Não sei Morreu quando? Morreu quando? 1808 também Então tá Uh... Meu Deus do céu Ah não Aqui não tem lugar pra ir Um caixão Que foi Quebrado Vamos prosseguir Larari Olá Tudo bem? Caracoles Virou um saco de... De carne Que explodiu Faca de plástico Opa Botão apertar Hum... Olha só Folgados É aqui que a gente vai colocar, né? Que que é isso aqui? Caramba É um anel Que diabos Anel Girar Sentido horário Hum... Aperta... Ah... Meu Deus do céu Então tá Vamos ver Tá Agora a gente tem que lembrar, né? 7A Se eu não me engano Então é A Pera lá Vamos lá Hum... Eu não vou lembrar isso A Isso não está certo 7A Mas... É... O primeiro era 7A Eu tenho certeza disso 7A É como se fosse um cofre Folgados 1, 2, 3 Eu tenho que contar Eu não sei Eu não sei Sentido horário Ah... Deixa eu ver... Eu não sei Folgados Caramba Vamos ver Ah... Botão Não faço a mínima ideia De como funciona Esse negócio Eu acho que deve ser Um cofre, né? Para resetar um cofre A gente faz como? Eu não lembro como faz Para resetar o cofre Agora Estava em que posição? Não sei também Bom Vou deixar esse para o próximo episódio Folgados Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Comenta, favorita Compartilha no Facebook Dá um show Para dar um suporte No canal O joinha e o favorito São os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva Para ver os próximos vídeos Que vêm por aí Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo da hora Que você está assistindo E até a próxima Falam folgados E eu vou quebrar muito a cabeça Nesse negócio, hein? Carambas E eu vou quebrar muito a cabeça